Domingo de festa com o Quinta posição na tabela, mas vem de duas derrotas Consecutivas e hoje conta com O apoio da sua torcida, já que No Brasileirão, jogando como mandante Venceu todos os jogos até aqui E o Timão, depois de muito tempo, voltou A vencer, ganhou do Vitória e tenta Sair da zona do rebaixamento É um grande duelo de dois gigantes do futebol Brasileiro, que você acompanha ao vivo Daqui a pouquinho, logo depois Do Domingão com o Hulk Cássio está no jogo, está no campo Mas ainda não estreia pelo Cruzeiro Fique ligado, Futebol na Globo Aqui é emoção Oi gente, boa tarde Domingo é dia de futebol Comando, faz mexidas, Marquinhos está de volta Guga vai ser o lateral esquerdo E Germancano no banco De reservas, Fluminense que precisa Reagir, precisa pontuar, é o Lanterna, é o vigésimo colocado, vive Um momento muito difícil Nessa temporada de 2024 A gente volta logo mais 3h40 da tarde com todas As emoções do Brasileirão Para Fortaleza e Fluminense Futebol na Globo Aqui é emoção Opa! E aí, tudo bem? Muito boa tarde pra você Ligado na Globo Imagens do estádio Alfredo Jacone Caxias do Sul Daqui a pouco tem duelo Juventude Grêmio 15ª rodada do campeonato Partida Que relembra a decisão Do gauchão 2024 O Juventude que tem O melhor A melhor campanha na sua casa Não perdeu jogando no Jacone E o Grêmio ao contrário É o visitante que não venceu ainda Neste campeonato Fora dos seus domínios Lembrando que O Vila Sante é a principal Volta no time gremista E do lado do Juventude Gilberto estará em campo Confirmado pelo técnico Roger Machado O Grêmio com uma vitória Pode até sair da zona Do rebaixamento Claro dependendo De outros resultados E o Juventude que é 13º Quer melhorar a sua situação Na tabela Daqui a pouco a gente volta Em definitivo 20 para as 4 Futebol Você sabe Na Globo A gente volta em seguida É emoção A gente volta em seguida A gente volta em seguida